Irmão de Kat Middleton chora a morte patuda, vou sentir muito a tua falta. Ponto e virgulói irmão de Kat Middleton recorreu ao Instagram esta sexta-feira dia, 20 de janeiro. Para prestar homenagem à sua patuda. Gênice partilhou um texto dedicado a ela. Gênice Middleton recorreu às redes sociais para prestar homenagem a ela. A sua patuda que faleceu esta sexta-feira, aos 15 anos é com grande tristeza que anuncio o falecimento da minha querida ela. Esteve ao meu lado nos dias mais sombrios e nos mais felizes. Vou sentir muito a tua falta. Começou por escrever o irmão de Kat Middleton. Ponto e virgulói tirei esta fotografia apenas algumas horas antes de ela morrer. Boa noite, minha querida ela. A minha mulher, a Lise e os patudos vão cuidar bem de mim, rematou.